Você de casa já deve ter percebido uma coloração avermelhada no céu de Teresina durante o nascer e o pôr do sol. O fenômeno encanta e leva muita gente a fotografar e gravar esses momentos. Mas acredite, isso tem relação com a poluição. Vamos conferir. Nos últimos dias, moradores de Teresina e outras regiões do Piauí estão sendo surpreendidos por um céu com tons vermelho e laranja. Muitos registraram o fenômeno e publicaram em redes sociais. Apesar da beleza do cenário, a coloração intensa do céu está ligada a um problema ambiental, a poluição do ar. Geralmente a gente tem um fenômeno da difusão da luz, é quando a luz se espalha pelo céu, dependendo do horário, dependendo do ângulo de inclinação da luz. E ela forma cores diferentes, que vão do azul, amarelo, alaranjado, até tonalidades de vermelho e tonalidades violaça. Isso acontece de forma muito natural no decorrer do dia e do ano. Porém, nesta época do ano, quando as cores estão realçadas, quando nós temos mais tons avermelhados ou violaços, elas estão sempre associadas à questão da qualidade do ar. E o ar está com muitas partículas, com muito material em suspensão. Material esse que, embora produza beleza, ele é um sintoma de poluição. No caso, a poluição provocada pela queima de biomassa, pela queima de mata, pelas queimadas e incêndios. É um indicativo ruim, sinalizando que a temporada das queimadas está se intensificando. E a gente vê ali na linha do horizonte aquele vermelho bonito, mas na verdade ali é o material que está refletindo a cor vermelha e absorvendo todas as outras cores da luz solar. No Piauí, o tempo seco e a falta de chuva desencadeiam uma grande quantidade de queimadas. Estas soltam no ar partículas poluentes que até podem ser bonitas aos nossos olhos, mas uma situação grave e alarmante. É um alerta urgente que a gente precisa estar se policiando em relação à fiscalização, em relação à educação, ao monitoramento dos focos de queimada no estado do Piauí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.